Rua Projetada 2, bairro São José do Larreto. Se a Alexandre, a situação aqui é complicada, né? A gente vê que ali tem um poste de madeira, aqui o outro poste de madeira com a fiação aqui bem solta, né? Ali mais um e lá na frente mais um poste. É, e quando a gente fala poste de madeira, tem que lembrar o seguinte, que a base desses postes, aqui ó, mostra aqui Leandro, já estão tudo podre. A base já se encontra podre. Normalmente, normalmente, o poste segura a rede elétrica, a rede de telefonia, a rede de internet. Aqui no Barreto é diferente. São as redes de telefonia, os cabeamentos que estão segurando o poste. Porque os quatro postes que se encontram aqui estão em péssimas condições, ao ponto de cair. A situação está grave aqui. Aqui é uma rua onde tem várias residências, crianças brincam na rua, entendeu? Sem contar o trânsito de veículos. Se um poste desse cai aqui, é uma tragédia anunciada, Letícia. Mas o vereador Luz Matos vai dar um alô pra Enel. Vereador, dá um alô pra Enel, por favor. Alô, Enel. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022, e a gente entra com um poste de madeira, colocando em risco a população? Assim não dá, né, Enel? Vou mandar um ofício pra vocês, hein? É isso aí. O gabinete do vereador Luz Matos vai virar um ofício pra Enel solucionar o problema aqui desses postes no local. É o mandato do vereador Luz Matos junto com o Alerta Cidadão. Porque aqui no Alerta Cidadão, o povo é o patrão. É o mandato do vereador Luz Matos.